Muitas pessoas me enviaram mensagem aqui no YouTube me perguntando se ainda tem cupom de desconto da Terabyte, da Terabyte Shop. Galera, preste muita atenção, fique comigo até o final do vídeo, que esse vídeo vai te ajudar muito, tá? Eu estou aqui, olha só, na tela do meu computador, no site do cupom 99, que é um site de cupom de desconto, ofertas e promoções parceiro da Terabyte Shop. Todos os meses, pessoal, é colocado aqui nessa lista, tá? Da Terabyte no cupom 99, links de produtos da Terabyte na promoção, às vezes alguns cupons de desconto, tá? Inclusive, eu vou deixar o link pra você dessa lista de ofertas da Terabyte na descrição do vídeo e no link do comentário fixado. Mas não clica ainda, tá? Porque eu vou te passar algumas dicas legais. Então, o que acontece, galera? A Terabyte é uma empresa que raramente eles entregam, raramente eles criam cupom de desconto para os seus clientes, para os seus usuários, para as pessoas que compram no site da Terabyte. É muito difícil, galera, Terabyte liberar o cupom. É muito difícil. Sabe aquele famoso ditado que as pessoas falam assim, ah, aconteceu um milagre, hoje vai chover. Então, se a Terabyte liberar o cupom hoje, é um milagre. Vai chover, tá, galera? Então, raramente tem cupom para Terabyte aqui na lista da Terabyte, da lista de ofertas, promoções e cupom da Terabyte, um parceria com cupom 99, tá? O que todos os meses chega aqui nessa lista, galera? Links de promoções. No caso, links que você pode estar ativando a oferta e pagando nos produtos da Terabyte mais barato em relação ao preço original. Por exemplo, tem um link disponível aqui hoje, galera, olha só. Na Terabyte ganha até 65% de desconto nos produtos selecionados. Se você ativar a oferta, você vai ser redirecionado para o site oficial da Terabyte Shop para produtos que estão em promoção. Promoções, tá vendo? Todos esses produtos aqui, galera, dessa lista, estão mais barato em relação ao preço que estava antes, tá? Então, tá mais barato. Tem um desconto nesses produtos. Por exemplo, esse processador. Tá com 59% de desconto. E termina essa oferta em dois dias, tá? Então, de... Aqui, galera, de R$1.700, tá? R$628, tem vários produtos nessa pegada, tá? De desconto, de promoção, beleza? Tá mesmo notebooks, PC Gamer, placa-mãe, placa de vídeo, tá? Tudo na promoção, beleza? E tem também aqui, ó, links, galera, que dão desconto em placa de vídeo. Em kit upgrade, na promoção, tá? Então, o que acontece, galera? Tem cupom de desconto na Terabyte no momento? No momento, não tem. Mas tem links que estão dando desconto nos produtos da Terabyte, tá? E... Eu também, galera, vou deixar para você no link aqui da descrição do vídeo. Os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom 99. Cupom 99 também tem grupos. Você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupons de desconto, ofertas e promoções. Tanto para a Terabyte, como também outras lojas da internet, tá? Então, sempre quando chegar uma promoção nova da Terabyte, ou se, né, for um milagre de acontecer de chegar o cupom da Terabyte, será publicado nesses grupos e será também publicado aqui na lista do site do Cupom 99. E, galera, o Cupom 99 não é só parceiro da Terabyte, também tem parceria com outras empresas que vendem produtos de tecnologia, produtos de informática, tá? Então, eu vou estar deixando para você no link do comentário aqui abaixo, do vídeo no comentário fixado, cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Kabum, tá? Kabum é uma empresa bem parecida com a Terabyte, também tem um monte de cupom. Aqui sim, galera, a Kabum sempre libera um monte de cupom aqui no site. geralmente uns 50 cupons em média por mês, tá? Na verdade, 150 cupons por mês, né? São três remessas de cupons que chegam aqui sempre. Então, no link do comentário fixado, cupom da Kabum, Amazon, Shopee e Caso Bahia, beleza? Tá aí no link do comentário fixado para você, essas lojas de cupom de desconto de loja bônus, tá? Então, esse aqui é o vídeo, galera. Espero que tenha ficado esclarecido para você, tá? Para não causar confusão aqui no vídeo, né? Muitas pessoas perguntam, ah, mas cadê o cupom da Terabyte? Tem, galera, tem cupom da Terabyte, mas raramente a Terabyte libera esses cupons, tá? Geralmente é apenas links de ofertas para você estar ativando, beleza? Então, é isso aí, galera. Qualquer dúvida em relação ao vídeo, comenta aqui nos comentários. Vou estar te respondendo. Espero que eu tenha te ajudado. deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu e tamo junto!